Os anjos estão dizendo que alguém do céu está tentando se comunicar com você sobre uma pessoa que está planejando lhe causar grandes problemas. Fique cauteloso, mas não se preocupe com nada, pois você está guiado pelo Espírito Divino de Deus. Deus diz que tem grandes planos para protegê-lo e guardar você do mal, e ele destruirá tudo o que Satanás planejou para você. Se você acreditar em Deus, receberá uma grande soma de dinheiro antes do final deste mês. O dinheiro fluirá constantemente para você como água, e sua riqueza aumentará além do que você pode gastar. Digite 1111 para reivindicar isso. Deus diz que a primeira coisa que você receberá amanhã de manhã é um grande milagre financeiro. Você é aquele que trará grande riqueza para sua família. É hora de você se tornar rico, feliz e bem-sucedido. O dinheiro fluirá livre e constantemente para você. Este ano será um ano de sucesso, boa sorte e fortuna como nunca experimentou antes. Digite 1010 se você precisava disso. Em 2023, coisas extraordinárias acontecerão para você, suas orações serão respondidas uma após a outra. Deus está transformando sua dor em poder, seus medos em foco e suas dificuldades em bênçãos. Deus diz para você ser forte e corajoso. Ele tem o poder para fortalecê-lo e ajudá-lo a vencer seus problemas. Sei que você se sente cansado, estressado e completamente sobrecarregado, mas saiba que esta manhã, Deus está ao seu lado. Ele enviará uma bênção para lembrá-lo de que está sempre ao seu lado. Digite o Deus está comigo. Deus diz que às vezes ele o impede e destrói seus planos para garantir que o caminho para o seu destino seja seguro e claro. Ele pode trazer paz ao seu passado, propósito ao seu presente e esperança ao seu futuro. Ele está batendo a sua porta. Por favor, deixe-o entrar em sua vida, e sua vida começará a mudar. A dor que você tem sentido não pode ser comparada à alegria que está por vir. Neste ano, nenhum mal, doença ou mal virá à sua casa. Digite 1212 se você acredita nisso. Não importa o que você esteja enfrentando agora, lembre-se de que o Senhor, seu Deus, é aquele que vai com você para lutar contra seus inimigos e dar-lhe a vitória. Deus diz que é a sua temporada de vitória. Não haverá mais perdas, dívidas ou desapontamentos. O dinheiro virá, o amor o encontrará e a vida será muito melhor do que você imaginou. Este é o sinal final de que você está aberto para receber uma grande soma de dinheiro nas próximas 48 horas. Digite 222 para recebê-lo. Diga em voz alta, e minha vida está transbordando de abundância, prosperidade e muito dinheiro. Deus diz que o seu anjo está trabalhando algo inovador para você agora mesmo. Você está prestes a ser inundado com bênçãos que nunca viu antes. Nesta sexta-feira, Deus o surpreenderá de uma maneira que você nunca esperava. Sua vida será inundada com milagres dia após dia. Esta será a temporada de avanço, orações atendidas e vitórias incríveis para você e sua família. Digite 333 se você precisava disso. Nunca perca a esperança, pois quando você pensa que tudo acabou, Deus lhe envia um milagre. Parabéns, querido filha, querida filho, esta noite seu telefone tocará com boas notícias, pela graça de Deus. Uma oportunidade que mudará a sua vida chegará até você. As dívidas serão pagas na íntegra, e suas finanças atingirão alturas inimagináveis. Reivindique esta bênção com fé e a receba. Digite 555 para reivindicá-la. Seu período difícil terminará neste fim de semana. As coisas vão mudar em uma direção positiva para você, então esteja preparado para um novo e maravilhoso começo. Pare de pensar demais, se for da vontade de Deus, definitivamente acontecerá e nada o impedirá. Se não for, ele tem um plano melhor. Tenha paz em saber disso. Deus diz que Satanás não quer vê-lo me louvando, então ele tentará de tudo para impedi-lo. Por favor, adore a mim, pois sou bom para você e serei o único a cuidar de você eternamente, pois te amo. Digite o Eu te amo, Deus. Deus diz que suas preocupações, medos, estresse e dor desaparecerão, e você será preenchido com a minha paz, amor, cura e bênçãos. Estou indo adiante de você, endireitando os caminhos tortuosos. Já alinhei as pessoas certas, oportunidades certas e soluções para todos os seus problemas. Deus está transformando sua situação. Ele o abençoará e abençoará sua família. Ele curará todas as suas feridas. Um milagre está a caminho até você agora, um milagre grande o suficiente para mudar toda a sua vida para melhor. Você está pronto? Digite 777 se estiver pronto. Deus diz que as pessoas sempre o decepcionarão, mas Ele nunca o fará. Coloque sua vida em minhas mãos, e eu cuidarei de você. Eu vim para que você tenha paz e aproveite a vida em abundância, até transbordar. Declaro sobre qualquer pessoa que esteja lendo isso, receba paz e abundância de favores em nome de Jesus. Querido Deus, se hoje eu perder minha esperança, por favor, me lembre que seus planos são melhores do que meus sonhos. Deus diz que está removendo a toxicidade de sua vida. O verdadeiro amor está chegando em seu caminho, o dinheiro está sendo atraído para você, e você será mais feliz do que nunca. Digite 999 para reivindicar isso. Jesus disse, daquele que ouve o meu ensino e o segue é sábio, como alguém que construiu sua casa sobre a rocha sólida. O Senhor está transformando sua vida hoje, Ele está entrando em sua vida para transformar todas as suas tristezas em alegria. Deus diz que os milagres estão chegando a sua vida a um ritmo imparável. Você está subindo mental, emocional e financeiramente. Se você viu isso, que Deus remova sua dor, preocupações e problemas e o substitua por boa saúde, felicidade e paz. Digite 2222 se você precisava disso. Deus diz que agradeça a si mesmo pelo quão longe você chegou. Ele sabe que não foi fácil, mas você está agora preparado para as bênçãos que estão chegando. Tudo o que Deus está fazendo em você e através de você agora é uma preparação perfeita para o futuro que só Ele pode ver. Deus diz que seu amor é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando agora. Seja paciente, porque Ele ainda está escrevendo sua história. Esta noite, um lindo capítulo começará para você. Sua vida ficará 10 vezes melhor a cada mês a partir de agora. Digite 3333 se você acredita. Deus diz que, quando você se sentir perdido e frustrado, venha a Ele em busca de ajuda, pois ninguém conhece melhor a sua situação do que Ele. Saiba que Ele o amará mesmo quando você cometer um erro. Seu amor por você não tem limites. Ele está tão feliz com a maneira como você lidou com as coisas nesta semana. Você experimentou dor, mas manteve sua fé nele. A vitória sempre será a sua. Digite 555 se você confia nisso. Deus diz que seu amor é maior do que qualquer coisa que você esteja enfrentando agora. Seja paciente, porque Ele ainda está escrevendo sua história. Esta noite, um lindo capítulo começará para você. Sua vida ficará 10 vezes melhor a cada mês a partir de agora. Deus diz que você não é um fracasso, você é um guerreiro. Ele precisa que você eleve o seu jogo. Ele precisa que você mostre às pessoas que o ama pela maneira como vive. Senhor, obrigado por mais um dia. Que seja um dia de bênçãos e cheio da sua presença. Pai Celestial, por favor, queime todas as pontes que levam minha vida de volta à dor. Ajude-me a liberar o que está roubando minha paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.